Olá! A aula de hoje é para você que quer fortalecer o abdômen, mas sente muitas dores ao realizar o movimento. Faremos exercícios isométricos, que são exercícios com contrações musculares, mas sem movimento. Hoje convidei meu amigo Greco para mostrar os exercícios. A gente vai começar com a prancha básica. Vamos lá Greco, apoia os antebraços, os pés lá atrás, abaixa um pouquinho aqui, contraia o abdômen, contraia um pouquinho. Vamos contar até 30, 30 segundos, tá? Para ativar aqui ó, musculatura do abdômen. Respirando, não prenda a respiração, inspire e solta, mantendo a força no abdômen. Contou até 30, relaxou. Próximo, gente. A prancha, vamos intensificar um pouquinho mais ela. Vai lá Greco, sobe na prancha, a gente vai tocar a frente. Toca um braço, volta. Toca o outro, a gente vai contar 10 toques cada mão. Olha que interessante. Ele tá com o quadril certinho. Faz um errado Greco, vira todo o quadril. Pessoal, tem gente que faz isso aqui ó. Não, é paradinho. Faz o certinho agora e se estabiliza, tá? 10 toques cada mão. Vamos lá. Agora, gente, vamos trabalhar um pouquinho com as pernas. Vamos lá. Aqui ó, flexionando os joelhos, trazendo na lateral, tá? Faz uma leve rotaçãozinha aqui no quadril, tá? Contraindo bem o abdômen. 10 vezes para cada lado. Deus, 10 descansa. E repete mais duas vezes. Isso. Agora, a prancha, um pouco de força de braço. Vamos lá Greco. Começa na prancha. A gente vai começar aqui ó, direita, sobe a mão. Sobe a esquerda, desce direita, desce esquerda. E vai, tá? Um pouquinho, não tão lento, tá? Pode ir, vai fazendo. Deu 5 vezes que você fez esse movimento, começando com a direita, tá? Agora desce, terminou. Vai à esquerda agora. Isso, 5 vezes cada braço. Terminou os 10. Descansa. Faz mais duas vezes. Agora lateral, gente. Trabalhando oblíquos, tá? Lateralmente. Os dois pés apoiados aqui no chão, tá? A perna de cima na frente. Apoiando antebraço. Braço aqui ó, estica lá pra cima. Olha pra frente. Conta 30 segundos. Abidômen bem contraído. Deu 30 segundos de um lado, troca, faz do outro lado. Vamos turbinar esse lateral? A mesma posição, deita o pé, pezinho deitado. A mesma postura, a mão aqui na lateral da cabeça. Faz uma rotação. Isso, 15 vezes pra cada lado. Mantendo sempre o quadril na mesma linha, tá, gente? Abdômen bem contraído. Inspira e solta. 15 repetições. Último, pessoal. Mais um lateral, tá? Fica lá. Agora esse, o pezinho vai em cima do outro, tá? Na postura, braço lá em cima. A gente vai fazer uma abdução aqui, de pernas. Isso, mantendo o quadril na mesma linha. 15 repetições. Terminou as 15, faz 15 do outro lado. Mantém a perna bem retinha. E vai. Bom, galera, essa foi a aula de hoje. Agradeço a participação do Greco. Valeu, Greco. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho